E aí galera, vamos dar mais uma passeada aqui, quero ver se foi vinda janto lá na França, em Paris, depois que foi pra ar só que o clima tá bem bom, tá gostoso, aí é tudo, ó, turbinona ali do bicho vamos perder a humildade, né? Tranquilão pilotar o bichão, hein? Aeroporto de Lisboa, Portugal fazendo uma escala aí, ontem teve um atentado lá em Paris, o pessoal tá comentando aí bem chatinho é nóis, tá sem roupa chique bacana, exato ó a Gabi do piloto lá, hein, será que dá pra ele dormir ali? pequenininha, né? o comando agora, o piloto lá ó a Gabi do Pilot lá, aqui entra pelas dos lados e vamos lá, falou galera, um abraço